Estamos aqui na praça, frente à Estação Finlândia, a estátua de Vladimir Lenin, Vladimir Lichulianov Lenin, o fundador da União Soviética. Na sua famosa pose heróica, a gente sempre encontra Lenin com essas posições. E reparem que ao sopé da estátua, sempre há flores, as pessoas têm por hábito na Rússia deixarem flores próximas às estátuas de Lenin, aos bustos de Lenin. E, ó, bacana, a segunda maior estátua de Lenin em São Petersburgo, em Leningrado. Olha a imponência da coisa. Muito bacana, muito bonita.